Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, estamos eu com vocês, Dário O tio tá aqui comigo hoje e nesse vídeo né, mais um dia, né, rotina pá, e eu vou falar pra vocês o que tá todo mundo contando, se o tio vai morar comigo. Primeiro, o tio tá aqui tá assistindo os vídeos. Ó gente, como é que é de dia? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que é da parte do dia, ó. Oi tio, tudo bom? Como é que é de dia, gente, ó. Que bonito. Essa parte aqui, ó. Aqui também Ah, é aquela partezinha que eu nem mostrei ontem, ó. Também faz parte da minha casa aqui, ó. Esse quintalzinho e tem um varal aqui, ó. E faz parte da casa. Bom, gente, ó, o que eu queria falar, tipo, gente, isso aqui é uma das melhores coisas. É uma pia, né, ó. Pia não é tanque. Eu tô usando isso aqui, gente, pra lavar rosto. Sabe o que é meu sonho? É ter aquelas pias bem grandes, sabe, de banheiro? Porque eu gosto de lavar rosto, sabe? Jogar água na cara. E aqui é bom pra você lavar rosto, escovar os dentes, tomar banho. Não, né? Não tomar banho porque... O moço não veio ontem, né, instalar o chuveiro. Ele deixou pra hoje. Ó, queria tomar um banho já, tomar um... Tá bom? Sabe o negócio que eu vou fazer aqui? Porque eu tenho um pouco de nojo, eu vou trocar esse ralo. Não trocar, mas eu vou dar uma lava. Gente, fale pra mim, qual é a forma de se lavar o ralo de um banheiro? Deixa bem branquinho, como se fosse novo. Eu quero fazer isso, porque eu tô nojo de ralo, sabe? Eu não vou ter fogão na geladeira, assim, grande, no momento, né? Vou usar esse daqui, inclusive, bora já fazer um... Ui! Fazer um miojo, ó. Sim. Porque eu não vou ter fogão na geladeira, grande, né? No momento... Vou usar esse daqui, ó. Esse daqui. Ah, também trouxe a refraia, ó. Pra gente fazer coisa aqui, ó, de madrugada. E minha panela. É isso. Aqui eu tenho o meu aspecha. Tudo muito, acho muito legal. Aí, ó, pra lá vai ver melhor. Pronto, gente. É, né? Não mudou muita coisa, porque, né? Enfim, tem que lavar tudo, umas três... Não, duas vezes por dia, no mínimo, né? Enfim, uma coisa que eu adoro aqui, ó, é que é bem arejado, ó. Aqui não sei se dá pra ver aqui, não dá pra ver, não. Não tô claro. Mas aqui tem uma vista pra serra, né? Eu moro em Rio Grande da Serra. E a, né, a serração e tudo assim, pá! Direto pra minha casa. Não sei não, coisa assim. Bom, aqui está, gente, o meu ojo, ó. Que tá aqui. E respondendo, gente, a pergunta. Não, o tio não vai morar comigo. Morar sozinho. E, inclusive, assim serão nossos próximos dias, né? É, talvez meses, né? Não sei como é que eu vou ter o fogão, coisa assim. Vou comprar um aí, com fome dele. Mas eu vou cozinhar só assim agora. Por que eu tô tomando amarelo, hein? Eu, hein? E, ó, dá pra cozinhar tudo que vocês imaginarem nesse fogãozinho. Só tem a panela. Calma, não, é o fogão normal. Mas ele graça muito. Não sei, tio. Mas ele vai ver agora. É. Você vai usar muito, bastante. Ah, só vou usar ele, então, assim, né? Aí você vai ver. Mas eu sou uma chefe, não. Não, pelo menos, gente, ó. O maior gasto de uma casa, o maior gasto, é a geladeira. Não. Claro que é. Eu falei chuveiro. Não, não. Chuveiro, geladeira, mas assim, de eletrodoméstico. Então, toda vez que você tomar um banho, de uma hora, você vai ver quanto que vem a conta. O banho é 10 minutos, máximo que vem. Não, assim, é se tomar banho normal, é o meu banho normal. Mas, de eletrodoméstico, de casa, é a geladeira. Porque a geladeira fica 24 horas ligada. E a airfryer? Não. Airfryer. Tio, airfryer. Esse negócio gastam, mas são situacionais. A geladeira não. A geladeira não é situacional. Ela fica 24 horas ligada. Por isso que ela gasta mais. Se você for olhar o consumo, a maior parte é da geladeira. Esse é ferro elétrico, chuveiro. Tem gente que nem toma banho, tem gente que nem usa chuveiro, é lido. Não, tem gente que toma banho no trabalho, por exemplo. Nem toma banho em casa. Então, o maior gasto é geladeira e ano tempo. Ó, aqui temos o chuveiro para instalar. O homem não vai instalar hoje, gente. Será que eu consigo instalar? Não, vou, não vou tentar, não. Será que que quebra, sei lá, que toma um choque. Mas aqui tá o chuveiro. Eu vou ter que comprar alguns itens, porque, gente, eu fui olhar o ralo. Sério, não dá. Tá com muito cabelo, muito cabelo. Que morava aqui, antigamente, era uma mulher, né? E eu não sei como acontece. Acho que o cabelo dela caía muito. Porque tá com muito cabelo lá dentro. Eu tô com muito nojo. Então, eu vou, né, comprar umas luvas, comprar uma soda. Sei lá, um negócio bem poderoso, assim, sabe? Pra deixar bem branquinho, bem limpinho. Porque tá muito sujo aquele ralo. Eu não vou tomar banho, porque tem que ser, tem muito cabelo. Eu vou nem mostrar pra não, né, pra não, vocês não darem brulho no estômago. E ó, como é aqui, gente. Tem uma... O que que é esse nome, esse negócio? Tá vendo? Ele fecha aqui, ó. Não pode passar nem nada, né? Olha pra onde o tio tá indo. Que agora o trenê vai passar. Esse é aquele trem que passa na... Santo André. Passa no Brás. Passa em Mauá. São Caetano. O tio atravessou. Gente, ele lá no... Ai, eu vou atravessar também. rence... Não vai... Esse é o do vídeo já tem. Sai. Vamos, agora. Sei. Vamos, então. Olin.